Segura aqui, Cleodro. Não é mesmo. Eu vou cair. Rapaz, tem um bicho de pé aqui, tem outro aqui. Lá tá aqui onde entrou o espinho. Peraí, vou tirar aqui. Depois eu tiro lá. É. Tem uns cinquenta bichos de pé aqui no teu pé. É. Bora lá na roça do abacaxi. Bora lá. Bora lá. Ih. Ih, rapaz, tá caindo ali. Olha. Amarelinha. Por isso que a farinha sai amarela. É. É. Olha isso aí. As batatas estão só o luxo. Buraco de quê? Branco. É. 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 Meio do mato aí, ó. Cadê o videogame de vocês? Tem nada. O celular de vocês, cadê? Tem nada. Tão varando aí, ó. Tão varando aí, ó. Vão varar na tora. Ah, uma casa de caba aqui. Marimbundo. Desce que olharam só pra aumentar a ferrada dele. Aí, ó. Brincadeira do menino aqui, ó. Vou pulhar a traça aí. Eu nem fico. Pois aí. Tu vem se arrastando... Ouça a cabeça, mano. Uh, vem correr pra cá, mano. Tira a camisa, rápido. Pessoal. Acompanhar aqui a... A galerinha aí, ó. Vai fazer farinha. Se inscreva aí no canal. Do Joel da BR319. Vou mostrar aí. Eles estão tirando mandioca pra fazer aí. Uma farinhada, né? E... O que é teu nome, bicho? Cleuto. Cleuto. Cleuto Neco? Neco. E tu, Matheus? Eu, Matheus. O que é que tu anda aprontando? De onde? Eu acho que uma onça gritou pra ali. De onde? Bora lá. Quebra coisa pra não quebrar mandioca aí. Não. E foi que ele limpou aqui essa roça? Foi ele. Eu tenho fogo dentro, ó. Pegou fogo em tudo. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo. Eu vou fogo. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo. Cuidado pra não quebrar a maniva. Aí, ó. Não pode quebrar esses pequenos, não. Eis aí que é da tua cidade de não ter cidade, não. Não. Poxa. Cadê eu? Minha cidade. Isso quebraram pra maniva. Aqui. E aí, rapaz. Tá caindo ali. Aí, pessoal. Chegando aqui na roça. Hoje a Silva tá na roça. Ali o... Como que é o nome daquele cara ali? É o Edson. É o Edson. E aquele dali? O Tevo. O Tevo? É. O Estevo não tá tendo força pra puxar aqui um... Um tronco de mandioca. E aí, Estevo. Tá paidego? É bom. Aí, pessoal. Isso aqui, ó. É o começo, né, Estevo? Pra fazer uma farinhada, né? É. Vai tirar quantos sacos de mandioca aí? Tira pouco. Dois sacos só. Só dois sacos? Só. Tu deu uma testada no cachorro, bicho? Esse cara é mau. Ah, se tu encontra uma casa de caba. Já tem um saco ali, né? Essa aqui que é amarelinha, é Estevo? Olha aí, pessoal. Olha o cacho de banana ali, viu? O cacho de banana. Eu tava com planta de banana. Eu tava com planta de banana. Ah, mas o cacho de banana não tá bom de tirar ainda, não. Hum. Cuidado com o facão. Me dá esse facão aí, filho. Cuidado aí, cuidado com o facão. E daí? Obrigado. Olha a macaxeira aqui, galera. Macaxeira não, é uma mandioca. Olha. Amarelinha. Por isso que a farinha sai amarela. A farinha sai só o luxo. Bora ver aí se o Edson vai conseguir puxar esse tronco aí. Ele não vai conseguir nada? Vai não, Isaia? Não vai nada, eu acho que ele não vai conseguir. Por quê? Olha o cuti que tá bem ali, ó. Não é cachorrinho. É. Bora ver aí. É. Mostra aí esse tapai dega aí. Tá. As batatas aí tão só o luxo. Mostra aí, levanta aí, Matheus. Toma aí dessa macaxeira, dessa mandioca aí. Parece uma pimenta malagueta. Olha isso aí, olha isso aí. Não pode com... Com três batatinhas? Olha o Estevão ali, ó. Bota-me torando ali, ó. Quem quiser comprar farinha do Estevão, galera, chega aí no KM 200 e 61. Farinha do Estevão. Farinha bem amarelinha, né, Estevão? Estevão vai fazer farinha pra vender aí. Fazer farinha. Daqui mais um dia o Estevão disse que vai fazer tucupi. Tucupi. Ei, esse buraco aí de quê, rapaz? Buraco de quê? Buraco de quê? Buraco de quê? Buraco. Ah, pê? Depois ela meteu a cabeça na dela aí. Ah, tá entrando buraco, é? É, rapaz. Tem buraco. Ei, não quebra o olho da mandioca, não. Que? Pode não, filho. Quebrasse. Olha aí. Já era. Olha aí, ó. Eita briga. Tá pisando em cima? É. Deixa comigo, eu tiro aí. Deixa comigo aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Vou te mostrar como é que se tira. enininho. папaz, essa aqui é corrida, hein? Aí, galera! Só o luxo! Ó! Foca aí! Aí, ó! Caraca! Você nem conseguiu tirar essa aqui, não! Agora vem onde quebrou o pedaço dela! Mas foi só um pedacinho! Só o luxo! Se fica aí é pra... Se fica aí é pra Cotia comer! Ah, Cotia, vem comer aqui na roça! Vem, né? Só o luxo! Aqui é a roça do Xará! Né, Cleuta? Onde foi que tu se machucou? Aqui mesmo? Na outra roça! Na outra roça! Ei, o que eles estão fazendo ali? Aí, ó! Dentro do mato, rapaz! Aí, galera! Menino quieto aqui, ó! No meio do mato aí, ó! Cadê o videogame de vocês? Tem nada! O celular de vocês, cadê? Tem nada! Tão varando aí, ó! Tão varando aí, ó! Vão varar na tora! Tão varando aí, ó! Vão varar na tora! Vão varar na tora! Vão varar na tora! Cadê o abacaxi? Sei não! Sei não! Vou pular a traça aí! Eu nem fico! Vão varar na tora! Pois aí! Tu vem se arrastando o... Ó! Tua cabeça! Corre pra cá, Vadeus! Tira a camisa! Rápido! Tira a camisa! Tira a camisa pra ele que vai ferrar ele! Tem uma no pescoço! Tira a calça, Vadeus! Tira a calça ali, ó! Não! Sabate! Olha o chapéu aqui, ó! Ai, caramba! Aí, ó! Que que é isso aqui, Estevam? É aquele bicho que ferra que dói que sopa! Quase que tu acha pro teu, Matheus! Foi atrás do bicho? Aqui tem uma bicha, ó! Foi atrás do bicho? Foi! E encontrou, né? Ele... Ele foi... Ele... Ele queria a tucunadeira e a... E a caba! Tucuna? É! Que que é isso? É a fomiga! A fomiga? É! Dá o chapéu pra ele... Essa daqui, ó! Beleza! É isso aí, pessoal! Depois a gente vai mostrar eles colocando ali no... No garapé! Primeiro o Edson vai cortando a buruta aí pra poder colocar no saco... E vai ficar de molho por quantos dias, Estevam? Ficar de molho por três dias e aí depois... Já dá pra torrar, né? Já! Bota na prensa e tal... Tá sajando o forno! Positivo! Isso aí! Tu garante carregar um saco desse, né? Tu garante não? Rapaz, agora eu vi! Olha os bichinhos! Ê! Dali que a tua mãe tava comendo tucumã, hein? É, ó! Tucumã, pessoal! Tucumã ali parece um... Uma laranja grande! Só o luxo! E o canto ali do Cinhaçu... O barulho das carretas passando ali, ó! Olha lá! Os boiadeiros passando aí, ó! Os tábuas cagadas! Ali é BR319! É essa Tucunandeira? Ei, o que que ele tá falando aí? Ei, ei, ei! É Tucunandeira? Ele quer falar... É... Tucandeira! Como que é o nome do bicho aí, Zéia? Chega aí! Tucunandeira! Tucunandeira! É, é isso aí! Olha aí, pessoal! Quem que tá procurando beole, ó! Os guris, ó! Tem formiga não? Não! Cuidado aí! Vem pra cá! Vem pra cá! Pode ter uma cobra aí! Encontrar a Tucunandeira! Bora! Bora atrás de abacaxi! Bora! Bora lá atrás de abacaxi! Onde é que tá o abacaxi, Neco? Abacaxi! Já deu um grito pra ali! Cadê a mostrinha? O que aconteceu com o teu pé? Vem, foi bem pra cá! Cadê? Segura aí! Rapaz, que... Você é doido! Como é que é esse pé? Que onda é essa? E, rapaz? Como é que tu fala um palavrão desse pé de mim aqui? Segura aqui, Neuco! Eu vou cair! Rapaz, tem um bicho de pé aqui, tem outro aqui! Lá tá aqui onde entrou o espinho! Ah não, esse aqui é pequeno! Esse aqui não vai dar pior não! E esse teu pé velho aqui todo... Ticado! Pera aí, eu tiro aqui! Depois eu tiro lá! É! Tem uns 50 bichos de pé aqui no teu pé! É! Bora lá na roça de abacaxi! Bora lá! Ih! Pega, porra! Ih, rapaz! Os caras assustaram nós, bicho! Você se assustou? Não atutei nada! Não atutei! Eu tô fuda agora! Eu pensei que era uma cutia que tinha sido... Atirada! Atirada! Olha! E aí! Vai ficar com o fogo! Olha a carga no fogo! Lá tá no fogo! Tua tia? Foi desse espinho aqui? Olha que espinho! Espinho de Tucumã Esse não é Tucumã não Tem pé de todos os lados Esse é o bairro curioso É não? E aí galera Joel Silvio aqui no quilômetro 362 Batendo uma bola e uma almoçada aqui No restaurante do Joel Entendeu? Eita quem jogou foi sandália Com bola com tudo Entendeu? Agora 6 horas Mais uns 10 minutos E é isso aí A galera Batendo aqui uma bolinha Eu já mostrei que tá É isso aí É isso aí Maria Maria E aqui é sentido Indo pra Manaus Aí agora Quero que o ponto de referência fique claro Aqui ó, tem um colégiozinho Aí ó Aí chegam os caminhão passando Vindo aí na BR aí E é isso aí E é isso aí né Caminhão aí Em sentido de Manaus Pra Porto Velho Dois caminhão baú Estrada também tá bem seca Que é tempo de chuva né Dá mais tarde aí Eu falei ali né Cortou o tempo de chuva Graças a Deus Tá tudo limpo Tudo é o quê? Só tá meio frio Mas é isso aí mesmo Os carretões Vem Sentido pra Porto Velho E é isso aí galera Minha cachorrinha aqui ó Né Verônica E aí 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 Só mesmo um filé Carretão aí Sentido Pra Porto Velho Agora seis horas mais dez minutos né E aí E aí E aí A galera Batendo uma bolinha E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí beleza É isso aí galera Tchau tchau pra todos E falou E aí E aí E aí Fui lhes mão, bora Fui lhes mão, papai Fui lhes mão, papai